Bom dia, buenos dias por aqui na Espanha, que vocês tenham um ótimo dia, já começo a desejar um feliz dia pra vocês. Eu tenho aqui essa maravilha na minha frente, essa fritadora que foi a melhor invenção que eu fiz esse ano de 2020. Eu comprei essa War Fryer, eu não sei pronunciar bem, mas eu acho que é assim que se fala o nome dela. Gente, isso é uma maravilha pra nós, donas de casa, que trabalha fora e que trabalha em casa, né? Que afinal, trabalhamos fora e dentro de casa. E as que não trabalha fora, trabalha dentro de casa e igual. Gente, isso é uma maravilha. E hoje eu vou explicar pra vocês uma receitinha fácil aqui, ó. Com as linguiçinhas, que eu tenho aqui a linguiçinha de porco. Eu vou fazer... É super prático. Nada, 20 minutos, tá pronta essa linguiçinha. Eu já até coloquei aqui um pouquinho de óleo. Uma colherzinha de óleo, vocês fritam essa linguiçinha, gente. Pensa numa coisa prática pra nós, dona de casa. Muito boa. E o tanto que é saudável, que não gasta aquele tanto de óleo, né? Nossa, gente, é muito boa essa fritadora. Coloquei ela pra já pré-calientar. Aqui tem, ó, os minutos. Vou colocar 20 minutos. Tá entendendo? 20 minutos o suficiente pra ela. Aí, gente, uma dica pra vocês. Quando vocês forem colocar a linguiçinha, vocês fazem uns cortes nela, pequenininho, ó. Pra sair aquela água de dentro. Aí, eu vou assar ela com um pouquinho de óleo, né? Um pouquinho de óleo. E cebola, gente. Vai ficar maravilhosa essa linguiça. Já fiz aqui os cortinhos, ó, os buraquinhos. Tá vendo? Agora, eu vou colocar ela. Eu vou colocando uma por uma. Eu já coloquei aqui um pouco de óleo, hein, gente? Aí, eu vou colocando uma por uma. Até der pra colocar todas. Olha, já coloquei aqui umas. Agora, eu vou jogar a cebola por cima dela, gente. Vocês não sabem a maravilha que dá o toque a cebola na linguiça. Fica muito bom. Agora, eu jogo um pouquinho de azeite de oliva aqui em cima. E coloco pra fritar 20 minutinhos. Aí, eu já coloquei o azeite de oliva também pra dar um gostinho nela. E agora, eu vou colocar 20 minutinhos. Vou colocar aqui 20 minutos. E vamos esperar, gente. Gente, olha como já tá ficando. Olha a corzinha. Já tá dando um douradinho, né? Aí, eu acho que 5 minutinhos já tá pronto. Vamos ver se agora já tá boa. Que falta um minutinho. Vamos abrir. Olha que maravilha, gente. A cebola tá embaixo. Agora, eu vou tirar ela. Pra vocês verem. Acabei de tirar aqui. Da fritadora. Olha como é que ficou, gente. Olha a cebola também. Eu tenho aqui um tomatinho com azeitona. Porque meus meninos gostam de comer essa linguiça assim. Olha, gente. Olha que maravilha. Fritinha. Uma maravilha. Ó, uma dica. Eu cortei a cebola. Uma mais grande. Outras mais finas. Se vocês quiserem, pra não ficar assim tão moreninhas, vocês cortem elas mais grossas. Tá bom? Cortei assim, mas dá um gosto. Uma maravilha. Vocês não sabem o cheiro que tá em casa. Da linguiça e da cebola. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha dica da linguiça na fritadora, gente. Que passe um bom dia. Tchau, tchau.